Música Depois da propaganda partidária obrigatória, a gente retoma a transmissão aqui no plenário Ilícias Guimarães. Neste final da sessão ordinária, fala o líder do PPS, deputado Rubens Bueno. O debate, sim senhor, e o debate aqui na Casa do Povo, o debate sobre esses decretos, porque quando se fala em trazer para cá esse debate, já começam a correr da raia. E não alguém que baixa o decreto e vale para todo mundo. Não, nós queremos debater, queremos fazer aqui o exercício da democracia que nós conquistamos. O parlamento é a casa do povo brasileiro e como tal nós queremos debater esses dois decretos. Mas ainda, senhor presidente, é preciso dizer claramente, se nós temos a Constituição que diz o que é democracia direta e indireta, ali está explícito, inclusive na lei 7.709 de 98, quando ela fala claramente, a democracia direta se exerce através do que? Através de plebiscito, através de referendo e através de projetos de iniciativa popular, que esta casa votou, inclusive, a lei do ficha limpa, que não é do juiz que se apresentou como autor, é do povo brasileiro, e aqui se acordou, aqui se votou, aqui se referendou a lei do ficha limpa. Por isso, esses decretos aí colocados, são decretos que ao apagar das luzes de um governo, que começa a murchar na opinião pública, que começa a desvendar mistérios da Petrobras, e mais um hoje denunciado, quando ali tem executivos fiscais da ordem de 30 bilhões de dólares, e há dois anos atrás era de 18 bilhões de dólares. Este governo tem muito que prestar contas ao povo brasileiro, e deixar lá que esse decreto seja colocado de cima para baixo, no sentido que nós temos que colher essa decisão, jamais. Aqui somos a favor dos conselhos do povo, dos conselhos populares, em toda a nossa vida pública, de prefeito, ou de deputado, ou de secretário de Estado. Toda a nossa vida pública. E não é um decreto querer impor de cima para baixo, que nós, do Parlamento Brasileiro, vamos tolerar. De forma alguma, nós queremos debater esses decretos e aprová-los aqui como representantes do povo brasileiro.